Deixa eu já falar direto aqui com o Alfredo Neto, que já vem chegando ao vivo porque os incêndios não param, né Alfredo? Em Traslagos, o Corpo de Bombeiros atendeu ao mesmo tempo quatro incêndios. Um nas margens da BR-158, sentido Rio Sucuriú, o outro no Campo Triste, um próximo ao residencial Novo Oeste e outro no bairro Vila Aro, ali próximo da BR-262. BR-262, essa que foi palco hoje da destruição de uma viatura da PRF. A viatura que estava isolando a rodovia para impedir que os caminhões conseguissem chegar até Campo Grande, entre Traslagoas e Campo Grande, porque um trecho estava com fogo nos matos ali em volta da pista. Rapidamente o vento mudou de sentido e levou o fogo em direção à viatura. Os policiais rodoviários federais não conseguiram retirar o veículo a tempo, que foi totalmente destruído pelo fogo. Estamos aí passando por um período drástico, complicado por conta da seca. Lembrando, colocar fogo em mato é crime, é prejudicial à saúde e traz perigos para a saúde e para a vida, para a fauna também. A gente espera que esse final de semana chegue logo, Rúdi, porque tem promessa de chuva chegando e assim dê um pouco de tranquilidade a esses incêndios florestais que estão devastando a nossa fauna e flora, não só no Mato Grosso do Sul, mas em grande parte do Brasil. É com você, Rúdi. Olha, Alfredo, obrigado caramba. Vocês viram que imagem impressionante da viatura ali da PRF, que prejuízo, né? Mais uma viatura que vai dar baixa, que não vai ser mais possível ser utilizada. E é um prejuízo também para o trabalho da PRF, que desempenha um serviço fundamental nas rodovias federais do nosso Estado. Mas graças a Deus que ninguém se feriu, né? É um baita de um prejuízo não só para a corporação, mas também para a população, né? Que cada carro desse que sai de serviço é um prejuízo para o trabalho que é desempenhado, né? Principalmente nas nossas rodovias, que a gente sempre fala aqui, que acaba sendo rota do tráfico de drogas, de armas, contrabandos, descaminho, enfim, né? Esse trabalho da PRF é fundamental e com carro a menos. Agora, espero que a gente tenha condições de repor esse carro aí, esse veículo, essa viatura o mais rápido possível, né?